Olha, nós estamos de volta com o programa A Hora dos Malas, mostrando pra você o que os malas estão aprontando na capital e no interior. É ou não é, seu fela? É sim! Rapaz, você viu? O cabra bateu de mão de uma lambedeira, aquelas que você capa porco, aquelas que você corta o peixe. Corta bode, capa bode. É, e correu atrás de outro. Foi aqui em Fortaleza, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, e o homem correndo e o outro com a foca na mão e o cabra botando atrás, botando atrás. Aí levou uma facada. Não, alguém já botou atrás do senhor. Nunca! Nunca! Pois você vai ver o homem subiu em um telhado para escapar da morte e você vai ver como foi que terminou essa história. Mostra aí que eu também quero ver. Vai! Olha só, observe aí a movimentação da polícia, assim como a equipe da coordenadoria de medicina legal. O pessoal da perícia forense estão no local, aqui na rua, Gustavo Barroso. Nós estamos na Granja Portugal, onde a informação é de que um homem foi encontrado sem vida no telhado de uma casa. Vamos conversar aqui com a polícia militar para sabermos detalhes dessa ocorrência. O SAMU já esteve no local, já constatou a morte e até o presente momento não temos a identificação dessa pessoa. Quando a polícia chegou aqui, o que os moradores falaram? O pessoal informaram que ele era de outra comunidade, não era daqui, certo? Se encontrava nessa casa aí, abandonada, fumando maconha e marrou o outro. Tiveram um desavenço, o outro pegou, deu uma facada nele. Ele, para escapar da segunda facada, subiu em cima da casa. Só que quando ele subiu lá em cima, não aguentou, morreu logo lá em cima. No caso, essa casa em que eles estavam dentro, é uma casa, o senhor estava me falando, que as pessoas fazem uso de droga dentro? Uso de droga, é uma casa abandonada aí. Ninguém diz nada aí. Disseram que ele chegou aí, ninguém conhece. Até o próprio companheiro que estava com ele, ninguém sabe nem quem é. E se sabe, não vai dizer? Se sabe, ninguém vai dizer. Numa favela dessa aí, ninguém diz nada. Porque aqui é um bairro muito populoso. Como você pode observar, muitas casas, inclusive, Ranieri Sales, se você puder mostrar em frente a casa que as pessoas fazem uso da droga, existem muitas casas aí. Ou seja, no momento em que aconteceu, provavelmente, como ainda é tarde, as pessoas podem sim ter visto o movimento dentro da casa. Quem estava de fato com ele, que acabou deferindo essas facadas e o matando, né? Não, viu tudo aí. O pessoal vê tudo. Só que ninguém vai falar nada, né? Aí é a lei do silêncio aí. Ninguém pode falar nada aí. Dentro da casa, a polícia constatou o quê? Não, dentro da casa não tem nada. Tinha só uma rede, uma cama velha e os objetos que eles estavam fumando lá. Eles estavam fumando maconha? Maconha. E até agora não chegou nenhum parente, nenhum conhecido que venha reconhecer ele? E nem vem. Um negócio desse aí nem vem. Aí a perícia vem, faz o trabalho dela, a coordenadora de medicina legal leva e ele fica lá até aparecer uma pessoa que o reconhece. Como indigente. Fica até lá como indigente. Porque até quando não aparecer ninguém, ele fica como indigente. Porque não tem identidade, não tem nada no bolso, né? Ele aparenta ter qual idade? É na faixa de uns 30, 28 anos de idade. É novo, é novo ele. Ok. Olha só, nesse momento você observa aí a equipe da perícia indo até o local para colher aí alguns elementos no local onde exatamente esse homem veio a cair. A informação é de que ele estava fazendo o uso de drogas dentro da casa, juntamente com um parceiro. Houve um desentendimento, uma pequena confusão começou ali e o parceiro dele, esse homem que estava com ele, acabou deferindo pelo menos uma facada na altura do peito. Ele tentando se salvar para não levar mais nenhuma facada, acabou subindo no telhado onde acabou morrendo. Olha só, a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção, a pessoa, acaba de chegar no local assim como o Rabecão. Eles vêm por outro lado, pela outra rua, que também dá acesso aqui a esse ponto e a gente vai aguardar o cordão de isolamento ser tirado para que a gente possa mostrar dentro da casa detalhes. O local exato onde esse homem veio a subir após ter sido lesionado a faca na altura do peito. Pelo menos foi essa informação que chegou para a gente. Olha aí, observe nesse momento a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Uma composição vai até o local para fazer a retirada do corpo desse homem de cima do telhado da casa. Vamos observar cada detalhe aí. Olha aí, dois guardas do Corpo de Bombeiros vão até o local para ver em que circunstâncias o corpo acabou caindo. A informação que se tem é de que está em cima do telhado. Eles acabaram de chegar e vão fazer toda a avaliação para que se possa remover o corpo desse homem ainda não identificado, que acabou sendo morto por um golpe de faca. Observe o exato momento em que um dos guardas do Corpo de Bombeiros acaba descendo com o corpo enrolado na rede. Olha só. Enquanto isso, a equipe de coordenadoria de medicina legal e os outros guardas do Corpo de Bombeiros acabam o auxiliando na parte de baixo. E agora vai ser feita aí a colocação dentro da gaveta do Rabecão do IML. A divisão de homicídios. A posterior já vai entrar em contato para que se possa saber a identificação dessa vítima. Olha só. Realmente a casa aparenta estar há algum tempo sem morador. Olha só. O material de construção dentro da casa. A gente conversando com algumas pessoas, elas chegaram a relatar que o proprietário dessa casa chegou a querer vendê-la e deixou nessas condições. E há algum tempo está abandonada. Olha só. Uma cama, um colchão. Já nesse cômodo da casa, a gente observa um prato. Um prato para o uso da droga. Olha só. Lixo aqui, ó. Nessa parte. No canto da parede. Vamos aqui, Ranieri. Segundo informações, ele veio para cá e acabou subindo aqui no telhado. Ele subiu por aqui. Foi aqui, Ranieri. Olha só. Subiu aqui nesse pilar. Acabou escalando o muro e caiu sem vida no telhado do vizinho. Eita, menina, é desse jeito. O senhor viu aí? O homem morreu em cima do telhado. Pô, não é? Levou uma facada, correu, mas não teve jeito. Não teve jeito. Aliás, quando a morte chega, ela chega. Ou o senhor acha que quando ela chega, ela não chega? Ela faz que chega e não chega. Esse rapaz é um filósofo mesmo, viu? Tá vendo aí as palavras do homem? O senhor sabe o que aconteceu lá na beira-mar? Rapaz, foi... Pense num tabef. Uma mulher advogada. Ela levou um tabef no oficial da PM. Foi, não é? Foi uma discussão na beira-mar. Ele deu o tabef indo e deu o tabef voltando. Posso te fazer uma pergunta? Foi fácil. O senhor já deu alguma vez indo e voltando? Você já tá com se vergonhice. O tabef. Não vem que negócio esquece, não. Olha, mulher ninguém bate. Mulher, o tratamento é outro. Mulher, a gente só dá uma surra de amor. É, aí, pensa, não cheio de mulher. E amor. Esse aqui em cada esquina ele tem uma, principalmente ali pro lado da banda do Álvaro Henrique. Cadê a gordinha? A gordinha tá em casa, a hora dessa. Olha, você vai ver como foi esse tabef e a repercussão que alcançou em toda a fortaleza. Pense num tabef que repercutiu negativamente pra quem deu. Mostra aí. Fala abaixo, p******. Falhas. Fala abaixo, p******. Falhas. Fala embaixo. Fala embaixo. Você tá pensando, Fê? Eu tô tentando resolver a situação. Não é a utilidade. Eu vou me embora. Pois vai. Fala embaixo. Tu viu o filme? Vai filmar, vai filmar, vai filmar. Vai filmar, vai filmar. A agressão por parte de um capitão da polícia militar a uma mulher aconteceu em um dos principais cartões postais de Fortaleza, a Praia de Iracema. No momento em que tudo aconteceu, muitas pessoas estavam no local e presenciaram a agressão. Com um aparelho celular, um popular registrou o momento em que a mulher leva um tapa na cara por parte do capitão da polícia militar. Em seguida, ele grita com a mulher e ela acaba deixando o local, bem como o policial militar. O fato acabou chamando a atenção de quem passava pela Praia de Iracema e acabou presenciando todo este fato. Por certo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social já tomou conhecimento desta ocorrência e o fato será apurado. Não chegou até a imprensa, até o momento, o que teria, como se deu de fato esta ocorrência e qual o motivo deste acontecimento envolvendo o policial militar e esta mulher. Por certo, estas imagens estão sendo avaliadas e também a Controladoria Geral de Disciplina deverá investigar acerca deste acontecimento. Sobre este vídeo, sobre este fato que aconteceu na Praia de Iracema, nós vamos conversar com a população. Eu acho que é um abuso de autoridade, né? Que as pessoas, às vezes, não sabem lidar com a função que têm e cometem esse tipo de erro. Coisas que ele não devia fazer, exercer na função que ele exerce. Eu acho que o seguinte, que o policial é para guardar o cidadão, é proteger o cidadão. Enquanto isso, está nessa violência, o que é isso? O que está acontecendo? E outra coisa, por que o policial bater, principalmente numa mulher, né? Tem a Maria da Penha aí, porque no caso é justo que ele seja enquadrado, né? Isso é muita falta de treinamento do policial, respeito com a população também, né? Principalmente a mulher ser agredida pelo homem e ser o policial, né? A tentativa realmente é que possa se esclarecer com relação a tudo isso e possa haver as providências, cara. Com certeza, fazer justiça, né? Porque o nosso Brasil já está do jeito que está e acontece isso aí ainda. Nós acompanhamos as opiniões com relação a este fato que acabou acontecendo em um dos principais cartões postais aqui de Fortaleza. Por certo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social já tomou conhecimento deste fato e esta ocorrência deverá ser apurada pela Controladoria Geral dos Órgãos de Disciplina, a fim realmente de que as providências cabíveis sejam tomadas. A gente lamenta, né? Esse tipo de atitude, porque na realidade isso não leva a nada, a repercussão foi a pior possível e a gente espera que o caso seja apurado e que tudo fique de acordo com aquilo que a justiça determina. Olha, nós estamos aqui agora na Jangadeiro, todos os sábados, uma e meia da tarde, a hora dos malas. Mostra aqui, a hora dos malas, ó. A hora, a hora, a hora dos malas. Com a Elia Aguiar e o Seu Fela. Agora é Seu Fela, viu? É Seu Fela. Você avisa pro papai, avisa pra mamãe. Um beijo aí para os comedorzinhos de rapadura. Vocês aí da capital do interior vão espalhando. O senhor tá vendo isso aqui? Tô vendo aí, rapaz. É, isso aqui foi o escritu lá de Juazeiro, Edinho, lá no centro, Mestre Inosa, que trabalha com artesanato. Aí foi e fez, disse, é legal, sou seu fã, vou lhe fazer uma homenagem. Aí fez esse boneco, o senhor já viu como o bicho é pesado? Tô vendo. Agora o que eu achei interessante aqui é a cabeça. O senhor já viu o tamanho da minha cabeça? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. O que foi, rapaz? O que foi, rapaz? Pessoal, é que acessantinha esse rapaz. Olha aí, mas tá bem feito. Edinho, obrigado aí pela homenagem, eu agradeço de coração. Parabéns pra ele. Olha, você sabe quem que tá mandando em Fortaleza agora? Quem tá mandando em Fortaleza? Os malas. Tu vai saber agora, faz tempo. Os malas. Faz tempo. É, os malas agora são os donos de cada esquina, de cada bairro, de cada pedaço dessa cidade. E tão dominando tudo. A população apavorada, os malas assaltando de manhã, de tarde e de noite. A taxa de homicídios foi lá pra cima. E é um verdadeiro salve-se quem puder. E você sabe que a impunidade gera violência. Quer ver? Essa matéria é só no outro bloco. É só no outro bloco? É só no outro bloco. Então aguenta a mão aí que a gente vai e mais volta. E a gente volta daqui a pouco. Viu, meu comedorzinho, rapaz? Não tá durando isso aí, não. Voltando de novo, menino. Tô voltando de novo. Eu e o... Seu Fela! Agora é Seu Fela, viu, gente? Tá registrado, Seu Fela. É esse aqui. Tem uma namoradazinha lá no Álvaro Henrique. Paga uma pensãozinha alimentícia pra criar marra. Mas paga. E sabe que tem outra por lá também que já tá engatilhada. Já pediu pra fazer o examezinho. Cala a boca, mas cala a boca. Cuidado, rapaz. Não me entregue, não. Pensão não é um negócio muito bom, não. Não me entregue, não. Muito embora seja uma obrigação. Marrocava, na hora de pagar, ele chora. Olha aí, como eu falei. Você sabe o que é que tá tomando conta do pedaço? Os malas. Ah, os malas aí, menino. Pense no arruma de menino traquinho no meio da rua. É assaltando ônibus, é assaltando transeúto. Você não pode fazer nem um pouco. Que os malas chegam e tomam conta de tudo. E a gente espera que haja uma melhora com relação à questão da segurança pública. Porque a população tá apavorada. E você sabe que a justiça tem que fazer a sua parte. Porque a impunidade gera violência. Quer ver? A ação dos malas na capital mais bonita do Brasil. Mostra aí que eu quero ver. Vai. Com certeza você já ouviu algumas dessas frases. Nós estamos na rua dia a dia prendendo bandido. Que com poucos dias nós vamos ver ele novamente na rua. praticando novamente os mesmos crimes. No ano passado eu cheguei a prendê-lo, esse covarde. E ele foi solto. Tudo bem. A justiça soltou. Ele já responde ao homicídio, assalto, tráfico de drogas. E tenta desafiar aqui o 8º BPM. Infelizmente a gente vai levar a delegacia e ele processou. Culpa da delegacia? Não. Culpa da justiça? Não. Culpa das leis do nosso país. Uma lei branda, o qual a gente prende o bandido e com poucos dias, poucas semanas, poucos meses, estão na rua, matando novamente o cidadão, assaltando, traficando. Sistema prisional do país, aqui do Ceará não, sistema prisional do país está falido. A lei é frouxa. O cara desse é preso hoje, amanhã está solto. Mas a gente faz o nosso papel. A gente não vai desistir. A impunidade consiste no não cumprimento de uma pena por alguém formalmente condenado em virtude de um delito. Em outras palavras, mesmo diante do cometimento de um ou vários crimes, o infrator permanece solto, praticando outras ações criminosas. Vários casos já veiculados aqui no Barra Pesada mostram que o preso já possui uma extensa ficha criminal, muitas vezes pela prática do mesmo crime. O que vocês puxaram, quem é o EDIU? Para surpresa da gente, o rapaz simplesmente responde a 4157, 621, 1180, 114, 116 e 119. A ficha do homem aí, só isso, viu? Fernando Formiga é advogado criminalista há sete anos e afirma que já soltou por cinco vezes uma mesma pessoa que cometeu crimes de estelionato. Então, normalmente, nos casos que eu acompanho, existem prisões ilegais, existem falhas na justiça, que isso beneficia o preso a ser solto. No caso desse meu cliente, foi a questão de estelionato. Então, assim, ele era quase um idoso, acho que ele tem 59 anos e tem alguns problemas de saúde. Então, por conta disso, que ele foi solto essas vezes. Não concordo que uma pessoa continue cometendo crime, cometendo crime ou atrador. Não, não concordo. Mas os advogados estão aqui para defendê-los. E se a gente achar uma brecha para que ele possa responder a esses processos de liberdade, nós, como advogados criminalistas, vamos correr atrás e vamos soltar. No dia 28 de dezembro de 1993, a bailarina Renata Braga, de 20 anos, foi assassinada na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. O advogado, Vladimir Porto, efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo em que Renata estava. O tiro atingiu o olho esquerdo da jovem, que não resistiu e faleceu. O motivo teria sido uma discussão entre Vladimir Porto e os ocupantes do carro onde estava a vítima. Durante todo o processo, que completa 24 anos em 2017, Vladimir ficou preso cerca de um ano. Segundo o advogado dele, o caso agora está encerrado por prescrição do crime. Vladimir Porto foi solto e deve voltar para Brasília, onde vivem seus familiares. O processo vai ao arquivo, não se fala mais, é proibido de ser me disse qualquer certidão a respeito do processo. Em suma, houve uma extinção, o nome está aqui, houve uma extinção da punibilidade, extinção do direito de punir. A mãe da bailarina, Oneide Braga, disse receber com surpresa a decisão da soltura do assassino da filha dela. Eu pensei que ele fosse cumprir um pouco mais, porque não pensei que o crime estava extinto, a pena estaria extinta. Eu fico pensando por que isso não foi visto antes, antes dele ser julgado pelo tribunal e dele ser condenado. Ele é um réu, confesso. Ele matou a minha filha e lutou com todas as possibilidades que ele tinha, com bons advogados, com um padrão econômico alto, com dizem que ele é apadrinhado de um desembargador. Ele lutou com todas as armas para poder postergar isso aí, para poder adiar mais. O processo ficou cerca de dois anos com uma desembargadora. E, poxa, depois de 23 anos ele ser julgado, condenado e depois ser extinto, a pena, extinta o crime ter prescrevido. Eu acho que, por um lado, nos surpreendeu, mas, por outro, a gente está no Brasil. É bastante comum acompanharmos casos de adolescentes envolvidos em atos infracionais. Desde muito novos, eles se envolvem com a violência. E, após a busca pessoal, foi encontrado com esse jovem adolescente, esta arma devidamente municiada. Eles chegaram a relatar para vocês qual era a intenção realmente dele? É, eles falaram para nós que a intenção era roubar. A informação que a polícia tem é que você já tem algumas passagens, tem informação, inclusive, você teria praticado homicídio. Isso existe? Existe. Quantos crimes de morte? Três. Três. O primeiro crime, você tinha quantos anos? Onze. Onze? O que que passa pela sua cabeça, você é um garoto de... Você olha, olha pra mim, pode olhar pra mim. Você é com 12 anos de idade, né, um menino que estuda, que tem futuro, por que se envolver com a criminalidade? Cargar a lei a fulera. O juiz da 5ª Vara da Infância e da Juventude defende a mudança da lei e a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz que as medidas que são impostas para os adolescentes trazem a reincidência no cometimento dos atos infracionais. Eu sempre defendi, não é de hoje, eu sempre defendi a mudança da lei. Eu entendo que a lei como está, o Estatuto da Criança e do Adolescente como está, é uma lei absolutamente injusta, irrazoável e desproporcional. É uma lei que não traz nenhuma resposta para a sociedade, não traz justiça para as situações e trata de forma igual situações completamente diferentes. Eles chegam a acreditar nessa impunidade, no seu ponto de vista, por isso permanecem assim, muitas vezes acabam cometendo esses atos infracionais muito mais do que adultos cometendo crimes? Com certeza, eles ironizam a própria lei, eles que são os beneficiados da lei, eles que são as pessoas que a lei visa resguardar, visa proteger, eles mesmos fazem piada com a lei. Então não é incomum você escutar aqui de um adolescente que está vindo para engorda ou que está indo só para curtir, que não sei o que, não é incomum, isso é uma coisa normal, natural, quer dizer, ele mesmo tira uma piada, faz uma brincadeira, uma lei que está para ajudar ele, quer dizer, ele próprio não leva a sério, os adolescentes não encaram o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma lei rigorosa, como uma lei dura. Especialista nos estudos da violência, o professor universitário César Barreira debate as questões sobre a máxima, a polícia prende, a justiça solta. Ele diz que o infrator tende a cometer outros crimes pela impunidade e que os policiais precisam ser mais respeitados. Acho que nós não podemos mais continuar com essa nossa impunidade e essa impunidade ela decorre muito mais por uma parte da lentidão da justiça e por outro que a questão dos recursos do próprio contingente policial presente na polícia civil. Então nesse sentido é como se a gente tivesse que mudar um pouco mais de ótica com relação à área da segurança pública. Eu privilegio muito a questão da investigação, então nós deveríamos dar um reforço muito grande à polícia civil para que ela pudesse exercer de uma forma muito mais adequada a questão da investigação e que nesse sentido haveria uma diminuição dessa situação de que as pessoas cometem delitos, cometem crimes e de certa forma não são punidas e essas pessoas de certa forma servem de modelos para outro. Então é esse ciclo vicioso que a gente tem que quebrar e nós só vamos quebrar quando nós tivermos uma investigação muito séria, muito ágil e de certa forma muito eficiente. Pense num programa bom, agora é aqui na Jangadeiro, todos os sábados, uma e meia da tarde, viu meus comedorzinhos e rapadura, aviso para o papai, aviso para a mamãe, aviso para todo mundo, Elia Guiá e o... Seu Fela! Olha, hoje sábado, agradecemos a vocês pela audiência, o senhor vai fazer hoje o que? Vai namorar? Amanhã eu te conto o que foi que eu fiz hoje, viu? Ah, tá certo! Viu, não se mete na minha vida não! Então, bom final de semana, que Deus nos abençoe, cubra vocês de graça e cuidado com os malas, viu? Tem malo em todo canto, quando você menos espera, o diabo do malo aparece. Sábado que vem a gente volta! Tchau! Tchau, tchau!